Até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista Eu convoco o repórter mais rico da televisão brasileira Agora em precatórias, não sabe quando vai receber, certo? Ele, cavernoso, boa tarde Milionário é o riquinho, vá Tarde Bareta, quatro corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas Quatro por arma de fogo Primeiro caso, um corpo até o momento não identificado Que foi morto a tiros Ele foi levado até o Hospital Social de Socorro, mas não resistiu Segundo informações, esse rapaz estava na porta de uma loja Quando um elemento e um carro preto parou e realizou vários disparos O do proprietário da loja saiu ferido, se encontra no hospital Esse rapaz acabou falecendo no caminho Até o momento ninguém sabe qual foi o motivo desses tiros Impulso Redondo, meu irmão Como você mesmo já divulgou ontem A bruxa realmente estava solta Três pessoas morreram a tiros Primeiro caso, o casal Pedro Gonçalves Lima Júnior De 20 anos de idade E a Zina dos Santos Souza De apenas 18 anos Eles tinham um relacionamento amoroso E segundo informações, tiveram uma discussão No final de semana E ontem foi encontrado os dois corpos A suspeita é que o Pedro tenha Tirado na arena e depois Cometido suicídio, já que A arma se encontrava na mão do Pedro O outro caso foi o caso de Edson da Costa Fagundes De 56 anos de idade Segundo a Polícia Militar O Edson era gerente de um posto de combustível Ele estava indo até um banco realizar um depósito E nisso ele acabou sendo abordado por um elemento As informações que esse depósito seria a renda do final de semana Ele acabou sendo abordado por esse elemento Esse elemento anunciou o assalto E segundo informações O próprio Edson Pediu para o elemento não atirar Leve tudo, mas me deixe vivo Mesmo assim, esse elemento acabou realizando um disparo Que atingiu a cabeça do senhor E nisso, Baritain, ele conseguiu fugir Agora o pessoal da Polícia Militar Começou a fazer ronda lá na cidade E acabou descobrindo que ele não estava só Ele estava com outros elementos E esses outros elementos estavam em uma caminhonete branca Já aguardando ele para fugir Já na plantonista 61 ocorrências, Baritain Foi registrado na delegacia plantonista Sendo 15 roubos, 17 furtos e 29 fatos atípicos Dois casos chamaram a atenção Primeiro, um bandido assaltou e espancou um taxista Ali na Avenida Tancredo Neves O taxista recebeu um chamado e foi até o local E ao pegar o suposto passageiro Que na realidade era um ladrão Ele assim que entrou no táxi Começou a conversar como se já conhecesse o taxista Logo, logo segurou na mão do taxista E exigiu a renda O taxista prontamente deu a renda para ele Mesmo assim, esse elemento começou a espancar o taxista O taxista conseguiu pegar a chave do carro e correr Mas aí ele acabou caindo Mesmo no chão, o elemento voltou a agredir mais uma vez o taxista E conseguiu pegar a chave e fugir com o carro O taxista, mesmo bastante ferido Conseguiu entrar em contato com o pessoal da Polícia Militar E o veículo foi encontrado abandonado em uma parte da nossa capital Outro caso, um adolescente foi baleado dentro de um ônibus Durante uma troca de tiros entre um adolescente Que tentou assaltar o ônibus E um homem da Polícia Militar Isso ocorreu no bairro Olaria O menor entrou, anunciou o assalto E com um revólver em punho Exigiu que a porta do meio fosse aberta Para que os compassas dele entrassem O motorista não abriu Nisso, o policial militar, ao ver que o elemento estava armado Deu a voz de prisão e deu um tiro para cima Esse elemento começou a atirar atordoadamente dentro do ônibus Acabou atingindo essa jovem Ele também saiu atingido Nisso, o motorista pega o ônibus E vai até a Polícia Rodoviária Federal Já que isso ocorreu ali bem próximo Daquele novo conjunto que está sendo feito ali Entre no bairro Olaria Foi o que aconteceu, Barita Automaticamente, o motorista deixou o pessoal na Polícia Rodoviária Federal E foi levar a jovem até o hospital para ser atendida Ao chegar no hospital Olha o elemento lá para ser atendido também Junto com os compassas Todos foram parar atrás das grades Jurandir Araújo para Tolerância Zero É com você, Barita É um fuleiro, né? Ele foi baleado E foi para o hospital Chegando lá O cara trouxe a menina baleada no ônibus Pegou, deixou o pessoal lá na Polícia Rodoviária Chega lá, olha o cara lá O assaltante lá baleado Mas, rapaz, eu vou te falar Ainda bem para acertar ele no meio da testa Se ele caia logo lá Está demais, rapaz Ninguém aguenta mais, né? Eu quero saber onde vai aparecer a violência nesse país Nós estamos vivendo uma guerra Contra a população E quem está ganhando é os bandidos Estão ganhando, rapaz Não é o povo que está ganhando, não Quem está ganhando é os bandidos É o povo que está perdendo para bandido E ninguém pode perder para fuleiro, não É por isso que está esse povo aí Nessa apelação E o povo está precisando de alguém Que reaja contra essa violência E não aparece As pessoas não têm opções Na política De quem é que pode resolver esse problema Aí ficam indicando candidatos, não é? Para serem o salvador da pátria Só que não vai resolver o problema Nós precisamos de leis Precisamos de leis Duras Para que eles temem as leis E não está acontecendo A polícia prende 40 39 é solto Um fica Se acredite se quiser Nesse tal de juiz de custódia Todo 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 mundo que fala sobre juiz de custódia Todo reclama E todos os secretários de segurança Todos os comandantes de polícia De qualquer estado desse país Reclamam desse tal de juiz de custódia Porque a polícia prende E a lei não tranca A lei solta É por isso que tem essa violência Os caras estão assaltando a ninguém Então eu quero avisar vocês Telespectadores que estão me assistindo agora É melhor ser julgado por 7 Do que levado por 4 Não é não? Não é melhor ser julgado por 7 Do que levado por 4 Carregando você? Então se defenda Bala no lombo desses fuleiros Rapaz Não estou aqui fazendo apologia não Mas se defenda também Viu doutor? O senhor também não está livre não Viu? Se defenda Onde você estiver Se defenda Agora quem estiver Com o pênis dos fuleiros Leve para a sua casa Leve o Daniel para a tua casa Leva lá para a fã Para eles conversarem lá Certo? Então a história é essa Pô Fica uma acampada de fuleiro aí Não é? Ah Eu sou um coitadinho Coitadinho o que rapaz? Coitadinho é você Que trabalha Não é? Que luta para sobreviver Para educar seus filhos Vem um safado Para tomar o que você tem Ainda bate na sua cara E você tem que ficar Abaixando a cabeça para ele Que é isso Pô Meta lá a cana dura na cabeça Ele se dá pé Pou Lona Que ele no instante Ele sabe onde vai parar Cuidado que essa cana É atrevida Viu bicho Ela ficou um tempo Né? Quieta Ela ficou um tempinho Quieta Né minha vida Aumenta aí Vai Vou ensinar Como é que você dança Com a cana Viu? Vamos lá Aqui ó Agora Viu? Agora Viu? Olha lá na mão Bem segura Bem segura Certo Aí vai Ó Se Deus quiser Congelou Congelou Exatamente Solta 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 Viu? 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 Viu?